Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores. Subo na tribuna dessa tarde um pouco gripado, mas com a mesma disposição de um guri do início do mandato para pautar aquilo que desde o início nos propusemos aqui como representante nessa casa. Passei o mandato fazendo enfrentamentos, denunciando, diversas pessoas viram aqui, até o tal do golpe do bilhete premiado, a ida para o Beto Carreiro, apresentei diversos requerimentos do CPI, assinei todos os requerimentos apresentados, vereador Ivan Ates. Então pautamos o mandato no exercício da fiscalização, que é uma das principais prerrogativas do vereador. Saí dessa tribuna diversas vezes num processo de enfrentamento, E não pensem, e não pensem que isso nos deixa felizes. Cada denúncia, cada denúncia trazida nessa tribuna, não é motivo de comemoração nessa cidade. Apenas revela o que funciona muitas vezes nas entranhas da administração pública e do serviço público municipal, senhores. Denunciei na última sexta-feira, vice-prefeito, senhor Jovino Cardoso, que deve estar nos assistindo lá no prédio do Executivo, apavorado. Apavorado. Porque cada entrevista que falou afirmava uma coisa que tinha mentido e desmentia e se enrolava todo. E é de conhecimento dos senhores e de conhecimento da cidade de Blumenau, como age o vice-prefeito da nossa cidade, senhores vereadores. E quero dizer que eu não tenho medo nenhum. Nenhum. Podem espernear, podem esbravejar, que nós vamos levar tudo até as últimas consequências. Denunciei o vice-prefeito, quero pedir imagens aqui para o Ari, imagens Ari, de usar um servidor lotado lá no seu gabinete, que nós passamos quatro meses, quatro meses, está aí a ficha. A folha dele, o portal Transparencia, o senhor Alexandre Pereira, que não é, é o homônimo do Alexandre Pereira, jornalista, recebe salário bruto de R$ 3.700, pode ir passando, meu querido. O senhor Alexandre Pereira está lá, tocando vaca, trabalhando na propriedade do vice-prefeito, pago com dinheiro público. Está aí, coitado, está aí, está aí o senhor Jovino. Batida que demos lá, depois, nesse caminho todo de investigação do servidor, constatamos que o vice-prefeito cometeu uma série de crimes ambientais na sua propriedade. Uma série, aí é o Rio Itajaí, se puder mostrar as demais imagens, tem uma ilha fluvial, o que prorroga o Código Ambiental, olha só, jogando o resto de asfalto, pedra, tudo dentro do Rio Itajaí. Esse é o exemplo que o vice-prefeito, agente público, dá para a cidade de Blumenau. Essa é a localização próxima ao complexo do Badenford. Essa foto, que tem lá outras coisas que nós vamos provavelmente investigar aqui, essa foto, ele desmatou uma área imensa, queimou bambuzal, está lá construindo um deck, diversas coisas. Procurei os fiscais da FAEMA, procurei a polícia ambiental, demos uma batida de flagrante, e os trabalhadores estavam lá construindo o deck, em cima do Rio Itajaí. Mas aí vamos lá, para o que diz o vice-prefeito, o velho esperneio sem argumento para tentar se defender. Ele diz que o servidor citado nunca trabalhou na propriedade, que é amigo de infância. Está aí. Tem inclusive o vídeo. Tem o vídeo da TV Legislativa? Tem o vídeo da TV Legislativa? Tem o vídeo. Se puder o vídeo está aí. Mas deve dar um trabalho também, né, senhor Alexandre? Está, está. É o dia inteiro. O dia inteiro aqui? Está aí, tocando vaca. Ele não tem muita habilidade com a lida, com o gado, mas está lá trabalhando na propriedade. Está lá. Também tem galinha, só que ali só tem galinha e cachorro. E aqui é do Joveno? Sim, aqui é do Joveno. Ele é filho. Mas vamos lá. Aí começa o processo de mentira. Ele diz que é amigo, nunca trabalhou lá. Nós temos todas as provas aqui documentais, e para quem quiser, que prova, que ele dava o expediente e trabalhava lá. Cardoso diz que teria feito no domingo do ano passado. Esse último vídeo foi feito na sexta-feira, 10h30 da manhã. Pode provar pelas imagens. Sobre as denúncias de cria ambiental, o vice-prefeito diz que também levou ao conhecimento da Prefeitura e do Ministério Público. Olha que mentira. Olha que mentira. Não levou ao conhecimento da Prefeitura e muito menos do Ministério Público. Inclusive eu quero que ele diga qual foi o promotor de justiça que nós vamos lá tirar a limpo isso aqui. Ele diz que não foi o responsável pela obra do DEC. Ele diz que não foi o responsável pela obra do DEC. Está brincando. Está brincando, senhores. Aí, no alto da inflação da Polícia Ambiental e... E também tenho aqui, inclusive, o formulário assinado pelo senhor Alexandre, que confirma a data. Porque quero parabenizar a assessoria do meu mandato aqui pela dedicação a isso. E conseguiu reunir as provas mais consistentes. Quero parabenizar todos vocês. E aí, chega lá, ele se apavorou. Nós já tínhamos passado. Nós já tínhamos passado na FAEMA. Não existia licença nenhuma. Nenhum tipo de licença. Ele estava, ó... Pau e pau na obra. E com o servidor público ali. Aí, ele se apavorou quando viu os fiscais da FAEMA. E a gente lá... Todo mundo conhece, sabe o que ele é. Ele é mitidão. Ele estufa o peito. Todo mundo conhece, sabe o que ele é. E eu quero lamentar aqui pela comunidade evangélica. Quero lamentar. Quero lamentar porque quem utiliza a palavra de Deus o tempo todo e aplica mentira, leva o nome do senhor em vão. Quero lamentar a postura dele em relação a isso. Mas aí, vamos lá. Ele disse que era da irmã. O terreno. E que ela tinha licença. Na hora nós já admitimos. Não tem licença nenhuma. Quem é? Quem é o proprietário? Adélia, Adélia, Adélia Cardoso, minha irmã. Senhores, está aqui o contrato de compra e venda do sítio do senhor Jovino. Está aqui o contrato de compra e venda do senhor Jovino no nome dele. Ele comprou o sítio. Agora, ele comprou esse sítio. Eu quero dizer que nós somamos aqui o que ele recebeu do início do ano como vice... Mais dois minutos, presidente. Obrigado. Mais dois minutos para a sua conclusão. Obrigado, presidente. O que ele recebeu de subsídio de salário de vice-prefeito Até agora, não chega nem a metade do que ele declarou ter pago pelo sítio. E todos nós sabemos que ele também andou comprando uma casa. Então, senhores vereadores, eu não tenho dúvida que o dia de hoje... O dia de hoje é um dia histórico para esse parlamento. O dia de hoje vai ser o dia circula aí a comissão parlamentar inquérito. E eu tenho certeza que a maioria de vós excelências não vai se calar perante a isso. Eu tenho certeza que a maioria de vós excelências não vai permitir o uso e o abuso do que é público para benefício privado. Eu tenho certeza que vamos constituir essa comissão e que a Câmara, 16 anos depois, vai dar prosseguimento para aquilo que mais ampara o poder do vereador, que é a comissão parlamentar inquérito. A comissão nos dá a prerrogativa da autoridade judiciária. A comissão dá para esse parlamento todas as prerrogativas conquistadas ao longo da história da democracia do país e do fortalecimento do poder legislativo, senhores vereadores. No decorrer dessa sessão, nós vamos apresentar aqui o documento, o requerimento que pede a instauração da comissão parlamentar inquérito para investigar a fundo todas as ações do vice-prefeito, senhor Jovino Cardoso, do que ele vem fazendo na nossa cidade. Uma hora dessa ele deve estar apavorado. Deve estar apavorado. Deve estar apavorado. Percorreu a Câmara, correu para tudo que é lugar. Mas nós vamos instaurar. Essa Câmara vai cumprir o seu papel. E vamos sim, de uma vez por todas, dar fim nessa picaretagem. Dar fim nessa bandidagem. Porque não é só lá em Brasília que tem isso. Não é só o sítio do Lula que tantos falaram aqui. Também tem um sítiozinho ali no Salto Weisbach. E nós vamos apurar e revelar para a sociedade blumenauense tudo o que o vice-prefeito vem fazendo, atentando contra o que é público em benefício particular. Muitos sabem, muitos têm medo. Mas nós vamos enfrentar aqui e vamos apurar isso. Obrigado, senhores.